O ESME Carnaval 2017 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 Pra quem rezar A lavagem por ouvir Pague o mal que há de ser Sentimento fluir Gratidão faz aprender Que a felicidade Hoje é o nosso lugar No meu amor Levo amor e vontade O bem e a quem amar Na proteção do evangelho Nesta chave Só pra quem rezar Só pra quem rezar Só pra quem rezar É minha brilhada Para emocionar Nesta vida Não bate forte o gambor Solte os fogos pelo ar Quem chama é o imperador O nosso show vai começar Desperta um novo buracão Com a invocação Comunidade Chegando Mais uma vez Pra cima deles Liberdade Mais uma vez Pra cima deles Liberdade Tudo começou Na mais revolta Antiguidade No tempo do grande luta Seu povo saúda A prosperidade Uma gigante nação Com o pé no chão Não pode é batalhar Encarou a plantação Recebe a proteção E um abraço Da guerra que morar Baixa palma da mão Não quer beijar Na minha baiana Pra valer E faz ecoar O cantar e bebra Deixou em suas atas Boa Bate 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 A palma da mão É um beijo Na minha baiana Carvalho E faz ecoar Venido O cantar e bebra Deixou em suas atas Boa Essa cultura Essa cultura Viena Essa se presta Hoje Ao meu escandarte A sua história Em forma de arte Fazendo uma bebida Minha escola Essa é a minha escola E por troco de Deus O seu ideal Na terra de Peu Ou em Colombo É bem vestida O meu carnaval Bate forte o tambor Bate forte o tambor Somos, somos Pelo ar Quem chama é o imperador O nosso show Vai começar A turma do sítio A pronta Imperatriz faz de ponta Emília cantando assim Nem viajar nessa história É só dizer Filipe Vai aflumar A turma do sítio A pronta Imperatriz faz de ponta Emília cantando assim Nem viajar nessa história É só dizer Filipe Era uma vez Era uma vez E o sorriso de criança Faz a gente acreditar Era uma vez Em um mundo encantado Se prepare pra sonhar Contos de fadas Rainhas e reis Louvas que o povo Não pode enxergar Dois zapatinhos Dançando sozinhos Um oscilou a cantar Terei a menina A bailarina Universo criado Por um sonhador Que o menino Desceu a pobreza E fez da arte A linda princesa Com quem viveu Tranque amor Pega a viola Pega a viola O repetista Conta em versos Que o grande artista Da Dinamarca Doou foi além Como o cisnão caneiro Antes Cristian Anderson Pega a viola Pega a viola O repetista Conta em versos Que o grande artista Da Dinamarca Doou foi além Como o cisnão caneiro Antes Cristian Anderson Foi Monteiro Lobato Um mestre de fato Da literatura infantil Histórias escritas Com arte de todas as partes Contou no braço O sítio não tem fronteiras Abrindo as torpeiras Pra imaginação Dona Benta recebe encantada O povo dos cantos De fadas Uma delirante Confusão Olha a turma A turma do sítio Apronta Imperatriz Pra se contar Em vida cantando assim Vem viajar Nessa história É só dizer Que limpa É a turma A turma do sítio Apronta Imperatriz Pra se contar Em vida cantando assim Vem viajar Nessa história É só dizer Que limpa Em fim Brilha no céu O anjo rei Com fulgura céu A prazer na terra Anunciar No verão Outono Exceção Sigela e cura É a pujança Da natura Dando frutos Em profusão Inverno Chuva Cheada De carua Olhando a terra Preciosa E palmoa Deponta A primavera Triunfal São as estações Do ano Num desfile Magistral Ó primavera Matizada Exceção Contilhada Contilhada De amor Galanada Majestosa Desabrocham As flores Dos campos Dos jardins E nos quintais Ó primavera É a estação Dos vegetais Ó primavera Adorada É a estação Inspiradora De amor Ó primavera Idola Adorada Sublime Estação Das flores Ó primavera Adorada Inspiradora De amor Ó primavera Idola Sublime Estação Das flores Prirando No céu Ó Ó Á Ó Ó Sú É o Misso uestas Steril A Lendário e fascinante O encanto da sereia Que ela ouve irá voar Em monte de lua cheia Ouça a sereia cantar E o luar, e o luar sorrindo Então se canta Com uma doce melodia Com os madrigados despertar Ela mora no mar Ela brinca na areia No balanço das ondas Rapaz, ela semeia Ela mora no mar Ela brinca na areia No balanço das ondas Rapaz, ela semeia Toda corte, toda corte Calanada Transformando o mar em flor Vê o inferno e namorado Chega a morada do amor Pô, pô, cê, marabuca e alisoba Pô, pô, chumina e jaimane e manchá Alegris, alegris Pô, 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 cê, marabuca e alisoba Pô, 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 chumina e jaimane e manchá Vai bater um fiel sentimento no meu coração É nossa vez nesse jogo, Coringa, é o meu gavião E do futuro, não tenha medo Nossa vitória não é segredo A Carta Romante revelou em um baralho de tarô A Gaviões é o meu amor Qual vai ser? Pode ver, desapareceu E aí, descobriu, enganei você A Carta assumiu, foi por a ilusão Um truque de mestre na palma da mão Qual vai ser? Pode ver, desapareceu E aí, descobriu, enganei você A Carta assumiu, foi por a ilusão Um truque de mestre na palma da mão Nas artes da literatura Na forma mais pura de inspiração Maravilha está em cena Menor no cinema Merói ou vilão? Olha o medo! É de arrepiar O medo que faz o meu sangue gelar Oculta o mistério na escuridão Macabro olhar Há quem tem estrela no peito O sonho de ser o melhor Vai ser do baralho O trunfo final Catada de ouro Vamos chegar, Júlio Brasil! Chegou, campeões Respeita, a minha escola vai emocionar Um bando de loucos, explode na ação Quem dá as cartas é o Coringão Chegou, campeões Respeita, a minha escola vai emocionar Um bando de loucos, explode na ação Quem dá as cartas é o Coringão Se te assustei Desculpe O meu batuque é mesmo de arrepiar Bateria do bom! Sou casavete Até de fundo se levanta a braça O medo na pista Onde o bicho vai megrar No chá de coéter Foi aquela confusão Serpente falou É mas se convenceu E a maçã a bom morrer Foi Deus, foi Deus! Foi Deus quem avisou E não quiseram obedecer Aborrecido o poderoso Pôs todo mundo pra correr Solta a voz do coração E a tentação prevaleceu Vem sido o homem queimou Mas nada, mas nada! Mas nada se fortaleceu Bora, 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 bora! Pelas chamas das queiras Destilaram o peitador Cuidado Cuidado o nosso Seja ruim Puscrãs, puscrãs! Puscrãs, vem meus pais saravar Meu Deus, hein? Desse jeito a fobia vai pegar Violente, foco, muita molação Tanto risco e nenhuma proteção Repete, repete! Puscrãs, vem meus pais saravar Desse jeito a fobia vai pegar Violente, foco, muita molação Tanto risco e nenhuma proteção Olha o boi! Olha o boi! Boi da cara preta Quem é do morro não tem dedo de careta Lá no centro também não tinta do povo lá Quem conta o povo ao mesmo povo Vem cá pra baixo, louco e só me enfrenta Fala na minha cara! A fantasma eu vi O homem do farro passou por aqui Puscrãs, vem meus pais Puscrãs, vem meus pais Gritos, aflitos, temendo pavor O meu somar Falando na vulga E Deus abençoe isso, carnaval De mim, de tanto risco e refei Quase infartei Se te assustei Desculpe O meu atuque é mesmo de arrepiar Corro de amor Quem for fraco, só faz a verde Até de fracos e lembra da nossa Se te assustei Desculpe O meu atuque é mesmo de arrepiar Corro de amor É verde, sobra a minha parede Até de fundo se lembra da nossa Está encerrada a cessão de escarreio É verde, sobra a minha parede E aí